O que é isso gente? Exato, estou gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Aqui quem fala é o Guido. Estamos aqui em Curitiba na Abateu com a equipe de castadores de Pokémon. Estamos passando aqui pela lameda do Artor de Carvalho. Eu estou chique no último. O pessoal está descendo aqui para a Praça da Espanha. Agora são... Que horas são aí mesmo? É 1h48 da madrugada. Para quem falou que eu só jogava pelo GPS Fake. Ali estamos vendo aqui a Keu Zest, jogadora profissional de Pokémon GO. Ela já está level 6. A mais noob do grupo só eu, cara. A mais noob do grupo e a vida segue. Estamos passando aqui na frente do Vila Batel. E vamos que vamos, galera. Vou filmar aqui um pouquinho. Talvez o vídeo não seja tão grande. Dá para entrar 3 contra 3? Dá para entrar 5 contra 2. 5 contra 1. Todo mundo e já era. O povo vindo vai falar. E a gente aqui de boa. Olha só meus trajes. Eu estou de roupão na rua, que nem um maluco. Daqui. Tem que deixar sempre de lado. É o cara do roupão, cara. E de sapatilha ainda. Pujama, porque eu sou assim. Vida louco. Opa, o dedo na... O dedo na frente da câmera. Vamos que vamos. Porque, cara, caçar Pokémon é a vida. Uma coisa que eu achei bastante legal foi a questão do... Ô, pesada. Espera aí. Deixa eu falar para a câmera. Então, galera. Um negócio que eu achei bem legal, assim, foi a questão do policiamento, cara. Tipo, a gente viu muitas viaturas vindo para cá, cara. Então, sei lá, né? Vamos ver o que vai rolar. Olha o tanto de gente nessa praça, cara. Parece um bicho aqui, ó. Parece uma Staryu. Caramba, quanta gente. Tem muita gente na praça, galera. Muita gente mesmo. Incrível. Sensacional. E o pessoal está pegando aqui. Enquanto isso, eu não estou conseguindo jogar. Mas eu vou pausar o vídeo. E eu volto depois aqui para ver o que a gente captura da noite. Vamos ver aqui com o Jedi o que ele está capturando. Esse daqui é o Jedi. Ele não quer olhar na... Ele está com vergonha de olhar na câmera. Ele está com medo. Parece um mendigo favelado. E a galera está na praça ali, cara. Eu vou dar um grito aqui. É NORMUX! A praça da Espanha está cheia. Tem uns malucos aqui jogando Pokémon GO também. Será que eles estão jogando? Não, depois. Vou perguntar ali. Vocês estão jogando Pokémon GO? É do Mystic? É do vídeo. É do time Mystic? Aí, encontramos companheiros aqui do Pokémon GO aqui. Do time Mystic. É nóis, na fita. E vamos continuar. Então, praça da Espanha é isso, galera. Então eu vou pausar aqui. Depois eu volto para finalizar a noite. Então eu vou ver se a gente acha algum Pokémon diferente. Meu primeiro Pokémon cartinho é 12, cara. Até o próximo vídeo. E aguardem. Se não, follow. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, hein, seus piranhentos. Bom, pessoal. Já chegamos na praça aqui. A praça está cheia, está full. Milhões de jogadores de Pokémon GO. Eu não sei se vocês estão me escutando bem aqui, mas... Tem o pessoal ali da Marofa. Tá ruim pra caramba a imagem, cara. Aí, agora estabilizou. Esse daí é a Mariane. Jonathans. Jedi. Vamos ver o que o Jedi está capturando aí. O Horsey que você não conseguiu pegar. Esse Horsey é da puta, cara. Eu não consegui pegar esse Horsey, né? Filha da mãe. Filha da mãe, cara. Que é bom, é bom, né, cara? Olha o outro Krabby. Cadê o... Que era esse? Filha da mãe. Vamos ver o que eles estão capturando ali também. Tem um Krabby. Achou um Krabby lá. Bem louco. Uh, Lazarinho. Esse auto-zoom aqui do meu celular não funciona. Apareceu... Vamos ver o que o Zez que está capturando. Uh, desgraça. Caralho, mano. O Venusaur, mano. Dá Barry pra isso aí. Dá o que? Você não tem um porra nenhuma, cara. Vamos ver se ela é noob mesmo. Depois eu vou tentar capturar. Venusaur, velho. Venusaur, cara. Então vai, sai, sai. Pega logo, velho. Vamos ver se ela é noob e consegue capturar o Venusaur. Vamos ver. Vai, vai, vai. Caralho. Nossa senhora. Vamos ver o Venusaur. Apareceu o Venusaur pra vocês aí? Tem uma olhada, galera, do Bryce ali. Vem pra você, Jonathan. Vamos ver o Venusaur do Jonathan. Eu vou pegar a Great Ball aqui. O Jonathan já é mais apelão. Ele vai com a Great Ball. A Miss capturou ali na Pokébola normal. Foda-se. Cara, eu peguei que é normal, velho. Que é normal. É uma mestra... Ah, filha da mãe. Vou jogar mais um. É uma mestra profissional, né? Vou jogar mais um. Vou jogar mais um. Ele está apelando o Barry. Agora o Jedi está tentando capturar o Venusaur. Muito bem. Olha lá. Mais uma cota. Mas é pra quem? Mas o meu está vermelho, velho. Mas ele está com o vermelho. Mas ele está com o CP. Ele é o mais forte dos Pokémon. Se ele estiver com o CP... Eu não vi o CP. Ai, que lazarento, cara. Ele vai escapar ainda. Ele está com o 172. O Jedi conseguiu o Capitura. Meu Deus, cara. Esse cara é o hacker, cara. Você não está jogando, não? Bom, galera. Agora é minha vez. Eu vou pausar o vídeo de novo aqui e daqui a pouco eu volto. Bom, galera. Chegamos aí. Mais um dia de caçada aí de Pokémon. Vamos ver aqui os status. Daí, Mariani. Capturou muito aí. Como é que está aí? Estou curando eles. Está o quê? Estou curando. E como é que foi atacar os ginásios aí? Foi frenético? Foi frenético. Estou igual uma retardada falando. Tudo muito louco. Aqui, Jonathan. Como é que foi a caçada de hoje? Foi boa. Foi boa. Vamos dar um zoom aqui. Subi em uns... Subi em cinco level aí. Só em umas três horas. Sensacional, hein? Três horas. Ele tinha... Ele tinha 36. Ó, já vai roubar um ginásio ali. Está branco. Já está roubando lá. Ladrãozinho barato. O ginásio ficou branco. Você transforma ele em amarelo. É isso. É isso aí. Está amarelo já. Ele está roubando. Já roubou. Internet mais rápido, mano. Daí, Gedi, como é que foi a sua experiência jogando Pokémon GO? Foi de boa? Foi tranquilo? Mataram tudo. Os Pokémon mais fortes. Mataram tudo. Vamos ver aqui. Quantos Pokémon você capturou aí? Um, setenta. Cinco. Vamos ver aqui o resultado final. Ué, eu peguei até a... Está capturando o My Star ali. Estamos de noite aqui. Nesse... Ih, fugiu, fugiu. É noob, é noob, é noob. Cara, eu só... Vamos ver agora a da Mariane aqui. Quantos que você conseguiu lá, vai lá nos seus Pokémon lá. Vamos ver. Pegando hoje. Espera aí, deixa eu ver. Vamos ver quantos que deu. Espera aí. Olha lá, oitenta e cinco Pokémon. Olha aí, oitenta e seis. Hoje eu peguei... Lá em cima lá, oitenta e seis, ó. Nossa, velho. É o hacker, cara. Pô. Primeiro dia, oitenta e seis Pokémon, né? Bom, galera. Segundo dia, jogando. A praça aqui da Espanha teve um colapso aqui. O pessoal estava tentando fazer a ração, mas, porra, foi bem de boa. O policiamento aqui funcionou. Hoje ninguém foi tentado roubar carro, ninguém foi espancado. E os policiais foram embora. E a galera está voltando aí para a Maçaroca. E tomem cuidado quando vocês forem sair em Curitiba. É aqui quem fala é o Gudu. O Magikarp que eu peguei é a CT10. E comprem nossas camisetas. Já disponíveis na venda. O link está na descrição desse vídeo. Não se preocupem. Joguem Pokémon GO com consciência. Tem um amigo que tenha carro para você pagar a gasolina. E quem sabe estaremos fazendo aí um tour novo de Pokémon GO aí. Trinta e cinco reais a hora. Os mais fortes. Para andar de... Qual que é o carro que você tem mesmo? Esqueci o carro que o Renatei. A gente vai começar a alugar aí. Tem um Brava aí. Nos Pokéstop que a gente vai aí. E a vida é assim, galera. Obrigado se vocês assistiram esse vídeo. Curtam e compartilhem com seus amiguinhos no Facebook. Até o próximo vídeo. Falou! E fui, né? Lembrando, se vocês estão vendo esse vídeo pela outra mídia. Vai lá no canal youtube.com.br Gudu Oficial. Ou no facebook.com.br Gudu Oficial. Dê um curtir, dê um like. Importante, compartilhem esse vídeo com seus amiguinhos. E falou!